O Inova Macaé é um espaço físico e virtual criado para pensar e concretizar a gestão pública municipal do futuro, com foco nas necessidades do cidadão, que utiliza a tecnologia, a criatividade e a aprendizagem inovativa para produzir um ecossistema de inovação pública de sucesso, sendo um catalisador de ideias, um elaborador de protótipos e um realizador de testes de inovação pública municipal. Convidamos para estar aqui à frente o Sr. José Manuel Alvitos Garcia, Secretário Municipal Adjunto de Planejamento. E o Sr. Carlos Eduardo Lopes da Silva, Secretário Municipal Adjunto de Ciência e Tecnologia. E para fazer uso da palavra, nesse momento, convidamos o Sr. Carlos Eduardo Lopes da Silva.